Lady Gaga choca fãs com rejuvenescimento em vídeo nas redes. Quem é essa? É a Miley? Esses neutros são quentes como esse disco. Estou usando o MepoMate. No campo de comentários da publicação, vários seguidores revelaram que tiveram dificuldade para reconhecer Gaga no vídeo, e muitos ainda compararam a aparência dela a outra artista americana, Miley Cyrus. Fãs de Lady Gaga estão completamente encucados com a aparência dela em um novo vídeo nas redes sociais. A cantora e atriz de 37 anos surgiu no TikTok nesta quinta-feira 18, com um vídeo mostrando quatro batons neutros de sua linha de maquiagem. No registro, ela aparece com top cropped preto, cabelos platinados soltos e maqui leve, e mostra os cosméticos enquanto sorri, dança e faz caras e bocas. Veio misturar um a Gaga e a Miley se chocou um, ao que outro concordou. Eu fiquei sem saber se era uma ou a outra. Inscreva-se no canal e fique por dentro das notícias dos famosos.